Vamos! É, botei até a 2.080 TI. Isso aqui é o lobe, né? Acho que eu pego uma arma aí. É, pega a arma. Peguei logo uma 12. Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Eu acho que eu deveria ter jogado o modo comum, aquecido, em vez de jogar esse aqui. Mas aí eu vou seguir a dica de vocês. Já posso saltar? Ué, eu que pulei ou ele que pulou? Eu tenho que abrir o paraquedas? Ou ele erra? Eu não vou abrir o paraquedas, não. Que se for, eu vou bater direto no chão. Nos últimos jogos que eu joguei, tudo batia no chão direto. É real mesmo. É tipo, é o paraquedas real, tá ligado? Ele não olha muito, ele olha o que olha. Essa aqui é uma 12, não tem como. Caralho, o gráfico tá muito bonito dessa porra. Cura. Cura. G. Granada. Arma. Três. Essa porra aí. Beleza. F. Facada. Vou matar esse cara que tá fazendo barulho aqui. Caralho, tá vindo uma porrada de fogo ali, viado. Que eu vi. Tá vindo fogo pra caralho. Vem dando no filho da puta. Bota a cara aí. Vem dando no filho da puta. Essa sense tá muito ruim, velho. Tá muito rápida pra mim. Não matei? Como que eu jogo a granada? Meu Deus, joguei fraco Ah, foda-se Tá vindo um fogo aí que eu vi, mano Olha lá o fogo, tá queimando, ó Olha lá o fogo, tá pegando fogo, ó Fudeu, colou linha Olha a costinha, olha a costinha Olha a costinha de carro Isso é skip, porra, não é bagunça não Só tenho cinco balas, vou correr Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo Pilota, caralho, não sei mexer nisso não Ai, ai Caralho, que merda Ih, vou morrer como tirar arma na mão Caralho, Jesus Cristo, que demônio Caralho Caralho Jesus Puta, que pariu, tá calor pra caralho Caralho Caralho, jogo real, tá pegando fogo mesmo Essa aqui eu não tenho mais bala Essa aqui eu só tenho doze Vou ter que te matar com isso aqui, maluco Se liga, irmão A habilidade do pro player Achei que ia dar pra escorregar Não tinha bala, velho Alô Fala aí, ô paranga Calma aí, eu vou reiniciar Eu vou reiniciar Aumenta os efeitos especiais de Hollywood Não, vou botar essa porra no talo Botei RTX hoje aqui Ou o PC vai explodir Ou a gente vai entrar Por mim eu botava arma e caia lá dentro do jogo Aí realiza Galera, não deu pra ligar Mas eu acho que já tá ligado Como assim? Aí é muito usar a área de entorpecente Não tem como Não, deu pra ligar Mas já tá funcionando Cadê? Cadê? Vamos ganhar essa porra Vou botar um óculos pra jogar Porque se aquele sol ficar vindo na minha cara Não vai dar não, velho Eu quero realidade Mas porra Não tô nem me queimando Bola que agora eu botei essa porra pra fritar Botei pra fritar Bora Bato Royale Sobrevivência de quem não tem grana pra comprar jogo É, ué É, ué Todo Battle Royale cobrado tem que falir Mas ele, o BF, ganha dinheiro como? Em skin? Você fala? Em skin, foda-se Inventa Em skin, pô Quer mais dinheiro que dá skin? Quem gasta mil reais em skin Mas não compra um jogo? O último eu gastei dois mil E não comprei nenhum jogo Gastei porque o jogo era de graça Foda-se O jogo foi de graça Gasta o mesmo Ah, entendi Ah, valeu dois mil ele agora Skin é crack, velho Skin é o vício Skin é a droga do jogo Eu já gastei três mil e quatrocentos reais no LoL Tô falando de jogo Leque Souza Tô falando de jogo A gente tá falando de boiolagem aqui não Tá todo mundo aqui falando de jogo Pior que eu já gastei no LoL Eu não tenho de jogo Eu já devo ter gastado mais de cinquenta reais por partida Que eu já joguei de LoL É nóis, caralho O jogo é muito alto O jogo é do demônio Eu falei pra tu Deixa eu pintar aqui Tá no lobby Tem que ficar abaixando Eu baixo todo mundo aí Vai, vai pular onde? Marca aí Vamos pular lá, ó Lá onde eu marquei Lá onde eu marquei Frente lá Porque aqui não vai ter como não, velho Uma casa E pra cada um ali tem Pra nós Agora eu tenho pistola Calma aí que eu vou trocar essa doze aqui Por essa Quer voltar lá? Quer voltar a gente volta Tô puto Tô puto pra caralho Porque eu tô com a arma aqui Que ela é invertida Ó lá, dois ali, dois ali Como é que marca? Não sei Como é que marca, mano? Alguém sabe? Tá lá, ó Nessa casinha Pé de mim aqui, ó Dois Tô vendo, tô vendo Já me viu Já te viu Recurou um pouco Vai dar pra dar o guard neles não, mano Vou ver se tem um farm aqui Relaxa um pouco aí Detonei Caralho, não matei Entrou pra dentro da casinha lá Dei sessenta e tantos Tem que aprender ainda Como que eu vejo o dano desse jogo Tem como você mudar as cores lá, tá? Mudei o meu É, mano Porra, tem dois marca do sol aqui Vamos pra casa aqui, ó Vamos pra casa aqui, ó Aqui onde eu marquei aqui Aí não vai ter como muito, velho Tô com pouca munição Tô com trinta só Eu tô com dez Corre aqui pra trás aqui Nossa Recurrei Porra, tô sem munição, velho Caralho, velho Tá muito linda essa porra Cadê? Se quiser dar o estouro lá Agora eu tô de boa Agora eu tô safe Tem um doze, tem um tudo Podemos ir, mas Doze não vai adiantar muito, não Aqui, já vi Eles estão lá naquele balão verde Vem Fica nas costas, Kip Nossa, fudeu Fudeu por quê? Vai entrar em choque? Não Noquei A gente tá no meio de dois quadros, tá? Relaxa Tô atirando em mim É, tem nego das costas Não, esquece o cara das costas Cheguei, tô na parada aqui também Correu pra trás da casa Relaxa Relaxa Tá vindo, tá vindo Joquei Matei Caralho Ela acha que você tá jogando comigo Porra Tá maluco? Você tá com o colete 2, aonde? Marquei, marquei Tá no mapa Acho que tem um tanque de guerra aqui, mano Tem um tanque de guerra aqui Tem um tanque de guerra Pecua Tá ali, mano Na minha direita Eita, você pode me acertar? Qual é, vacilão? Tô sem, firmão Confia no pai Confia no pai Ai Eu vi da onde foi Foi de longe Tá tomando Tomeu o estouro Não, não, não É longe pra caralho Tô vendo, o cara tá deitado Tô vendo ele Tá puxando Ignora, ignora Vamos pra cima Tá aqui o bagulho lá Tá aqui o bagulho lá neles Olha aqui, olha aqui Olha aqui a bomba caindo lá neles Cabe, cabe Tô vendo Tô olhando pro alto Tô vendo a bomba ainda não Deixa chegar lá Tô vendo, tô vendo Eu acho que não cai perto Não, caiu bem pra caralho Vem safe, vem safe Vai querer segurar os caras aqui? Na safe? A gente vai ficar vulnerável Mas dá pra esperar Tem um bagulho aqui Brabíssimo Ou eles tão dando gás Ou eles tão na esquerda Não, tem estouro não Me protege aí Me protege aí Que eu vou atacar o furo Meu Deus Acertam Nossa, passou perto Passou perto, eu acertei Mas não morreu Acertei de novo Vamos puxar Cuidado o gás Tem skip Vai ter um fogo Acho que eu matei Matou um Matei, matei Sei lá se matei, mano Sei lá Ih, eliminei dois Duas eliminação eu tenho Bora, bora paranguinha Estouro, full estouro Nesse fogaréu aí Não deixa não Vamos pegar eles vivos Vamos queimar eles vivos Para jogar Tá lá na frente lá Os três Tô vendo Preciso de proteção sua São três ali, velho Isso tem arma boa Tô nem aí Tá restando, tá restando ali Aonde? Recebeu uma gun Caiu, caiu Ai, ai Deu bem um Calma, me deu uma Tá até da pedra aqui Não tô vendo Não tô vendo, paranguinha Matei, paranga Acho que foi tudo Você finalizou meu Não, não Você finalizou meu Tenho, cara aí Caralho, paranga Ele tava tentando me matar ainda, velho Eu falei pra tu, pô Você é leigo? Caralho O que que eu fiz? O que que essa porra aqui faz? Tô plantando um Ardina Mitsu Ai Fudeu Vai lá em cima Minha arma não atira longe não Eu fiz aí, Smokeson Vou mandar a pica Vou mandar a pica Calma, vou mandar a pica Vou mandar a pica A pica Caralho, o senhor acerta a pica Me acertou Vem aqui pela negativa Ai, ai, ai Cai Porra, senhor Acerta a pica Deixa eu ver se eu pego a pistola Pra ajudar ainda Estou sendo consumido Falar pra minha esposa lá Que eu voltarei Abaixa porra Aí você foi jovem, hein Ah, eu baixei porra Só que não tem como Fiquei muito alto, velho Pra tocar assim frente à frente Porra, não teve como, velho Nossa, mano Eu pensei que o cara tava deitado, velho Que vacilo, mano Quer roubar aqui? Pior que não, velho Eu acho que o cara tava deitado Eu juro por Deus, mano Não, ele tinha que finalizar Acho que um tava caído O outro tava sentando ressar, né O outro tava em pé Eu escutei o cara gritando Ai, ai, ai Dá pra escutar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau